Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a configuração de integração com logísticas. Então a integração com logísticas, ela possibilita a organização das postagens da sua empresa. Nesse vídeo iremos falar sobre a configuração de integração logística com os correios. Então, para realizar a configuração, vamos acessar em Preferências, Configurações de integrações logísticas. Aí, caso você não tenha uma configuração ainda criada, você poderá clicar na opção Incluir. Aí, aqui em Descrição, poderá informar a descrição, que nesse caso é Correios. Selecione o tipo de integração, Correios. Aqui você deverá informar o número do contrato com os Correios, o cartão de postagem e o usuário e senha de Web Service. Esse usuário e senha de Web Service, você deverá entrar em contato com os Correios, com o representante dos Correios e solicitar a criação desse usuário e senha de acesso ao Web Service, para que você consiga fazer essa configuração e o Blink consiga se comunicar com os Correios. Após obter essas informações, deverá preenchê-las e clicar em Autenticar. Clicando em Autenticar, será feita uma verificação e irá nos informar se a configuração está correta ou não. Então, após, poderá adicionar o serviço dos Correios. Aqui no serviço, irá aparecer todos os serviços que estão vinculados ao seu contrato. Poderá selecionar e adicionar. Poderá aqui também vincular uma transportadora. Poderá ter uma transportadora cadastrada e vincular a esse serviço. Dessa forma, toda vez que você utilizar esse serviço dos Correios, ele já vai carregar na nota fiscal ou na venda à transportadora. Então, aqui a gente pode adicionar. E vai aparecer aqui na listagem todos os serviços que a gente adicionou. Vamos salvar. Então, está aqui a nossa integração com os Correios. Agora a gente pode utilizar um código de rastreio em uma venda. Vamos ver aqui em pedidos de venda. Vamos abrir esse pedido aqui. Aí aqui, em transportador, a gente vai selecionar a logística, que nesse caso é Correios. E vai selecionar o serviço. Quando a gente seleciona o serviço, é feita uma verificação se o serviço está disponível ou não. Então, vamos salvar esse pedido. Vocês podem observar que ao lado vai aparecer o rastro do objeto, vai aparecer esse sinalizador. Então, agora a gente pode realizar a impressão da etiqueta. Clicando aqui, imprimir a etiqueta de envio. E será impressa a nossa etiqueta. Ou poderão também selecionar. E aqui no lado direito, clicar em imprimir a etiqueta dos Correios. Aqui a nossa etiqueta não saiu exatamente completa, porque faltam algumas informações aqui do destinatário, no nosso pedido. Que é só um pedido teste. Mas então, para realizar a impressão da etiqueta, pode ser dessas duas formas. E lembrando que o serviço dos Correios ou da logística, ele pode ser selecionado tanto no pedido de venda, quanto na nota fiscal. Então, após a gente realizar a impressão da etiqueta, é necessário a gente gerar a pré-lista de postagem. Para isso, precisamos acessar em Vendas, Integrações Logísticas. Vai aparecer aqui o nosso objeto, o nosso pedido, que é o pedido 104. É necessário que a gente selecione ele. Vamos clicar em Gerar Remessas Selecionadas. Quando ele aparece sinalizado dessa forma, é porque existe alguma informação que não está correta. Então, posicionando o mouse aqui, a gente consegue verificar. Nesse caso, são todos os dados do cliente, que o nosso cliente não estava preenchido. Então, a gente pode editar aqui os dados desse cliente. Então, vamos informar aqui um CEP, só para a gente conseguir fechar essa PLP. Vamos pesquisar. Aqui vamos informar um endereço, um número, o complemento e um bairro. Vamos informar, telefone para contato. E vamos salvar. Salvar. Então, aqui vamos tentar. Ó, conseguimos gerar a nossa remessa, nossa PLP. E ela está com a situação em aberto. Então, para que a gente consiga fazer as postagens nos correios, é necessário que a gente feche essa PLP, que a gente finalize ela. Então, vamos selecioná-la. E aqui no lado direito, vamos clicar na opção fechar PLP selecionadas. Então, aqui vocês podem observar que existem algumas opções, como imprimir o voucher da remessa, a lista detalhada, e enviar os códigos de rastreamento por e-mail para os clientes. Então, poderão marcar essas opções. Aqui vamos imprimir o voucher, só para vocês terem uma ideia como que ele fica na impressão. Então, vamos fechar PLP. Aí vocês podem observar aqui que ele vai imprimir o voucher, como está aqui na tela. E também aqui a situação da PLP já consta como emitida. Então, daí aqui no lado existem algumas opções, como imprimir o voucher, a lista detalhada, quando for necessário. E também aqui excluir remessas, a opção de fechar PLP, visualizar objetos. Então, aqui existem diversas opções. Eu acredito que referente à integração logística com os correios seria basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Tem os nossos manuais que explicam o passo a passo da configuração. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Até o próximo vídeo.